Personagens, então hoje o nosso tema do estudo é sobre Maria, né? Como vocês fazem daqui pra lá. Vocês conhecem Maria? Sim. Sim? Ela era a mamãe de Jesus, isso mesmo. Ela cuidou dele, aconselhou ele, deu comida pra ele, ajudou ele no desenvolvimento quando ele começou a andar, começou a cuidar dele. Nossa, é uma mulher muito especial, né? E por que estudar sobre ela? Ela é uma mulher especial, não é verdade? Então a gente precisa aprender sobre ela também, sobre a vida dela, então olhem lá. Vocês conhecem essa palavra? Lições? É como se fosse estudar, né? A mesma coisa. Então, lições de Maria, né? Então coisas que a gente tem que estar aprendendo sobre ela, tá bom? Certo? Vocês entenderam? Esse é o sinal, tá? Maria, por quê? Então porque no passado a roupa era diferente, então as mulheres usavam ali um pano na cabeça, né? Que vinha aqui pelo peito da pessoa e daí se ela ficava com vergonha, ela se escondia ali, ela não podia expor o seu rosto, o seu corpo. De maneira nenhuma, essa tradição não existia ali, era diferente. Então ela se cobria com esse véu, com esse lenço, ah, eu não conheço essa pessoa, então ela escondia o seu rosto. Vocês entenderam? Então ela tinha que cuidar dela, né? Ela tinha que cuidar, então tinha costumes diferentes. E a Maria aparece pouco ali no Novo Testamento, só sete vezes falado sobre ela, sete vezes apenas. Em Lucas, né? Tem mais. Por isso que eu escolhi hoje, mostrar pra vocês Lucas, capítulo 1. Olha lá. Então, Lucas, ele era o homem. E por que que é esse sinal, vocês sabem? Isso, muito bem, porque ele era o médico. Isso, parabéns. Então, por isso que é o sinal de Lucas. Não é esse Lucas aqui da igreja, esse é teu sinal, Lucas? Ai, desculpa, fiz errado, é aqui. Não é ele, tá? Por que que teu sinal é assim? Ah, porque ele tomava injeção. Eu pensei que era de preconceito com as pessoas. Olha, olha lá, tô de olho em você, Lucas. Então, ó, o sinal era o Lucas, porque ele era um médico. Então, Lucas, ele sempre tava junto com o Paulo, né? Sempre. Aí teve um dia que Lucas ficou pensando, ai, eu preciso escrever a história de Jesus. E o que que aconteceu? Lucas teve coragem de ir lá em Jerusalém e começou a conversar, né? Com a família de Jesus. E daí ele encontrou Maria e começou a perguntar, ai, mas o que que aconteceu? Como é que você ficou grávida? Me explique. E a Maria foi lá e falou todas as coisas. Também pegou a Isabel e perguntou, ai, como é que você fez, né? E começou a pesquisar as coisas e perguntar pras pessoas. Então, Lucas, ele sabia profundamente das coisas porque ele ia nos lugares. Ele encontrava pras pessoas. E ele perguntava, perguntava sempre, porque ele era muito curioso. Ele queria saber tudo detalhadamente, entendeu? Então, Lucas, né? Ele tinha um conhecimento muito forte. Então, no capítulo 1, versículo 46, até, na verdade, aos 55. Mas eu escolhi só um pouquinho. Ali parece que é um desabafo de Maria. Ou uma música, talvez, de Maria. Não sei. Mas ali vão ser três versículos. E eu escolhi esses assim. Olha aí, vermelho ali. Então, disse Maria. Olha lá. Então, a Maria falou, né? Ou então, disse Maria. Nesse, dizer, falar, tanto faz o sinal que você for usar. Não pode falar. Então, disse Maria, fazer diferente também não. Mas olha ali. A minha alma engrandece ao Senhor. Você pode falar que a minha alma engrandece ao Senhor. Mas, né? Engrandece, faz esse sinal. Parece que tem que ser um pouquinho diferente. Então, a minha alma engrandece. Louva ao Senhor. Ou louva e celebra a Deus. Entendeu? Entendeu? Ok? Em azul. E o meu espírito. Ou, né? O meu espírito. Dá pra usar esse sinal também? É. Esse acho que combina mais esse sinal aqui. Né? Porque é da pessoa. Então, esse espírito é o de Deus. É diferente, tá? Então, o meu espírito se alegra em Deus. Então, vamos voltar aqui no 46. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito, ele se alegra com Deus. Ele é o meu salvador. Vocês viram? Vocês viram que lindo, né? Muito bonito, não é verdade? Acabou aí? Não. Então, olha lá. 48. Que tá em preto. Pois. Né? Pois. Vamos deixar esse sinal de lá. Tá? Atentou. Para. Não é tipo acidente ou tentação. Alguma coisa assim. Não. Olha lá. Atentou. O que significa? Olhou. Vocês viram só? Então, parece que ela teve uma tensão ali. Ela viu, né? Alguma coisa. Essa palavra, né? Diferente, né? Atentou. Parece de tentação, não é verdade? Parece mesmo. Que é uma tentação, mas não. É como se ela, né? Tivesse ali andando. E Deus olhou e viu ela. Isso que significa? Que Deus a viu. Para a humildade. Da sua serva. Olha lá. Serva. Ponto, né? Aí, de agora. Em diante. Diante. Não é? A frente. Deus é adiante. Que continua. Amanhã, 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 amanhã e sempre. Então, de agora. Em diante. Todas. Vocês conhecem essa palavra? Gerações. Né? É como se fosse uma descendência, né? As pessoas vão tendo filhos e filhos e filhos. E essas são as gerações. E elas me chamarão de bem-aventurada. Olha lá. Bem-aventurada. Que significa feliz. Né? Isso significa. Ó. Vamos resumir aqui, ó. Então, disse Maria. A minha alma, ela engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegre a Deus, o meu Salvador. Pois ele atentou para a humildade da tua serva. Só servindo a Deus. E de agora em diante. Todas as gerações celebrarão e me chamarão de bem-aventurada. Uau, né? Que bonito, na verdade. É muito lindo esse texto. Mas a Maria falou isso um dia. Né? E depois, o anjo veio e falou com ela. Nossa, a minha alma, ela te engrandece, Deus. O meu espírito, ele está feliz junto com você, que é o meu Salvador. Porque você olhou para mim. Eu sou da serva tão humilde. Você me viu. E eu te agradeço por isso. Entendeu? Entendeu? Você entendeu? É que você está com um olhar assim, meio que parece que você está dormindo. Fazendo umas caretas. Só ela, hein? Então, olha aqui. Vamos entender um pouco sobre a vida de Maria. Maria. Ela era filha única. Ou a última filha. Por quê? O papai e a mãe dela já estavam muito idosos. Olha lá o nome do pai. Joaquim. E a mamãe se chamava Ana. Então, o pai dela, ele era da descendência de Davi. Lembra do rei Davi? Lembra dele, então? Então, Davi foi dando filhos. E daí foi filhos e filhos, filhos, filhos. A geração foi passando. E daí, nasceu o pai Joaquim. E a mamãe, que o nome dela era Ana, né? Que é fácil, né? Esse nome, Ana. Ela era da descendência de Arão. Vocês sabem quem é Arão? Ele era um sacerdote. Ele era irmão de Moisés. Então, pensa. Toda essa descendência foi passando, passando, passando. E a mãe de Maria nasceu. Vocês entenderam? Olha ali, ó. Parece ser a minha foto, né? A mamãe já idosa, cuidando do bebezinho. O pai olhando ali também, cuidando. Mas o que aconteceu? Os pais dela morreram e ela ficou sozinha. E o que ela ia fazer? Ela já tinha mais ou menos uns 60... 19 anos, perdão. 19 anos. 9? Ah, tá. 9, perdão. 9 anos. Ou 10. Só? E o que aconteceu? E ela estava sozinha ali. Mas no passado, a cultura, né? Da família era diferente. Então, eles meio que adotavam a criança, levavam pra casa. E na Nazaré, eles traziam a criança pra lá e eles cuidavam, né? Olha, você já vai ter quase 12 anos, né? Ou seja, é uma mulher, né? Com 12, você pode já casar, né? Então, vai procurar, né? Um noivo pra você. Mas aí, o que acontecia? Toda a família ia lá e fazia tipo uma reunião. Olha, temos aqui a Maria. Como é que a gente vai fazer? Ela precisa de um noivo. Aí tinha um noivo. Ah, meu filho pode casar com ela, né? O nome dele é José. Esse é o sinal dele. Ele pode ficar casando com ela. Não, meu filho pode ficar junto com ela. Ficar noivo, casar. E o homem ficou olhando. Ai, que vergonha. E a Maria, ai, ai, que vergonha. Ai, fica noivo. Então, com quase 12 anos. Então, ela poderia casar. Você sabia? Nossa, no passado era muito diferente, né? Você acha, né? Com 12 anos já casando. Nossa, por quê? Porque no passado as pessoas ficavam... Não tinham uma idade... Elas morriam rápido. Então, né? Porque não tinha medicamento. Não tinha hospital. Não tinha nada dessas coisas. Então, era mais difícil, né? Então, vivia 50, 60 anos, talvez. Nada mais do que isso. Então, o tempo de vida era muito curto. Mas eles ficaram preocupados. Porque daí, né? Ela ficou sozinha. Como é que ia fazer? Tão humilde, pobre, né? Talvez a Maria se sentisse triste por dentro. A gente não sabe. Ai, meu pai, minha mãe morreram. E agora? Como vai ser? Eu estou sozinha. Ai, com a minha tia cuidando aqui de mim. Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Né? Você já pensou? Ela deveria estar triste por dentro. Por quê? Perdeu seus pais. Isso é muito difícil. É muito sofrimento. Não é verdade? Mas, José... Era a esperança pra ela. Aí, ela olhou. Ai, eu vou casar com ele. Ai, que legal. E ela começou a olhar. E ela sabia que ele era um profissional, né? Um serraírio. Ele trabalhava com madeira, com as coisas. E ele era muito bom. E ela começou a se sentir feliz, né? E ela ia lá. Ai, ela chegava em casa e ela andava, né? E daí, o que que acontecia? Parece que ela levava aquele susto, né? Por quê? Porque tinha um anjo ali. E a graça de Deus. E ela... Ai, ai, ai... Ai, o que que será que ele vai falar? Deus escolheu você. E o Espírito dEle vai fazer com que você fique grávida. E vai trazer o Salvador ao mundo. E o anjo falou, não se preocupe. O seu filho vai salvar o mundo. É... Meu filho vai salvar o mundo? Tá bom. Eu vou obedecer a Deus. Mas... E José? Né? O que que ele ia fazer? Ele tava noivo? Pera aí. Ó. José. Ele descobriu ali. Ai, ela tá grávida. É. Eu acho que eu vou é fugir. Né? Porque o que que as pessoas vão pensar de mim? Ela é grávida ali. É. Vão apedrejar ela. Ela vai morrer. Ai, é melhor eu fugir. É melhor. Né? Então, hoje à noite, quando eu estiver dormindo ali. Daí, na hora que ele tava dormindo, ele começou, parece que ele tem um sonho, uma revelação de Deus. E falou, você, José, não vai fugir. Você, você tá noivo de Maria. E ela está grávida do Espírito Santo. E ele sonhou, ele acordou. Opa. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Então, é verdade. E ele se ajoelhou e orou e agradeceu a Deus a mim. E casou. Ele aceitou esse casamento. Olha só. José, palmas pra ele, né? Porque ele também obedeceu a Deus. E a Maria também. Mas José, ele também queria ter isso. Ter a obediência a Deus. Então, nós não grávida, na verdade, palmas para os dois. Tá certo? Tá certo? Você? Tudo bem? Então, Jesus, né? Nasceu. E a Maria tinha mais ou menos 13, 15 anos. Você já pensou? 13 ou 15 anos e Jesus nasceu. Né? Uma criança pequenininha. Pensou? Com barrigão, carregando Jesus ali, né? Nove meses dentro da barriga. E a barriga crescendo. É difícil. Muito difícil. Mas ela suportou tudo isso. E também, Maria, depois que Jesus nasceu e cresceu, José e Maria casaram. Normal. E o que aconteceu? Tiveram filhos e mais filhos. Né? Também, olha lá. Marcos, capítulo 6, versículo 3, fala o quê? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de, olha lá, Tiago, José, Judas e Simão? São os irmãos de Jesus, né? Filhos de Maria. Vocês sabiam disso? Né? Porque tem muitas pessoas... Não, claro que não. Maria não teve nem outros filhos. O único foi Jesus. É, ela nunca teve relação sexual, nada. Mas olha ali, tá mostrando, sim, que ela teve mais quatro filhos homens. Mas olha lá. Não estão aqui conosco as suas irmãs também. Teve meninas também. Quatro meninas, mas a gente não sabe quantas irmãs. Vocês viram só? Então, vamos explicar aqui. No passado... Então, a família era uma coisa muito importante ter o quê? Muitos filhos. Porque no passado, eles acreditavam que os filhos eram uma bênção de Deus. Então, se você tivesse, quanto mais filhos você tivesse, mais bênçãos, Deus iria dar para você. Bênçãos e bênçãos. Eles acreditavam nisso no passado, né? É diferente. Hoje, é diferente, né? Um filho, dois, só. Não é? Ai, porque é muito caro, é muito difícil hoje em dia. Ai, que bobagem, né? Lembra em Gênesis, capítulo 9, versículo 2? É, fala ali que você precisa ter muitos filhos. Né? Precisa ter muitos. Eu vou, eu vou ter cinco. Aham, eu vou ter cinco, é verdade. Vocês entenderam, né? Que eu vou ter cinco filhos. Eu tenho dois já. Então, faltam três. Tá bom? Ok? Ok? Tá combinado? Então, tá bom. Você tá na dúvida? Ah, eu duvido, eu duvido que você vai ter cinco. Espera. Espera, em verás. Então, o que que a gente pode aprender aqui, com a Maria? Olha ali, ó. Deus a exaltou. Né? Ela estava triste, porque havia perdido seus pais. Ela estava triste, porque morava com a tia? Ela estava triste, porque, né? O que seria do futuro dela? Ela não sabia. Ela estava triste, porque ela é uma pessoa humilde. É, eu não tenho dinheiro. Ai, me ajuda. Tia, por favor, me ajuda. Né? O que que vocês imaginam? O que que passava na cabeça dela, será? Será que ela estava feliz? Não. E nós, às vezes, também somos assim, né? Quando morre alguém, né? A gente fala, ai, que tristeza. Nossa, que angústia. E parece que isso vai, 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 né? Parece que nunca sobe. Eu lembro, há uns 22 anos atrás, quando a minha vovó faleceu, nossa, eu chorei muito. E até hoje, eu lembro dela, me dá uma tristeza, eu choro, até hoje, já fazem 22 anos. E eu nunca esqueci dela. E a Maria, né? Pensa, perdeu a mãe e o pai. Ela era criança. E eu acho que isso é pior, né? E ela toda humilde, né? Mas ela confiou em Deus. Eu acho que ela orava. Eu vou orar. E orava e pedia a Deus, me ajuda, por favor, não me despreze. Aí, depois, ele nunca se fala, né? Ele diz que, ai, a minha alma se engrandece em Deus, porque Ele se atentou a mim. Por quê? Porque ela tinha uma oração simples e ela pedia as coisas pra Deus. Às vezes, a gente também tá triste, a gente também sofre e esquece de Deus, não pede nada. Fica ali, quieto, segurando, né? E isso vai fazendo com que você sinta cada vez pior, não é verdade? Então, o que que é melhor? A gente conversar com Deus, né? Explicar tudo o que tá acontecendo. Olha, eu tô triste, tem esse problema. Explicar tudo pra Ele. Ele sabe, Ele tá vendo você. Ele tá vendo e Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua vida. Ai, eu não gosto de ficar triste. Ai, eu vou fazer um carinho na tristeza. Não, você tem que falar, Deus, toca, transforma essa tristeza em alegria. Olha ali, ó, transformou num sorriso. Entendeu? Mas, às vezes, você fica ali, quieto, suportando. Não, tenha coragem, converse com Deus. Maria teve essa coragem. Ela explicou toda essa tristeza. Ai, por que eu? Por que comigo? E Deus olhou, ah, é? Eu vou te escolher. E escolheu. E ela exaltou. E agora? Nossa, né, Maria? Ela era escolhida por Deus. Como pode isso, né? E também, o que Deus quer? Escolher cada um de vocês. Mas a gente precisa aprender a desabafar com Ele. A conversar com Ele. A confiar nEle. A buscar nEle todos os dias. Você já faz isso? Você ora? Você fala dos seus problemas pra Deus? Ou você pensa só? Não, é meu problema. Eu vou guardar ele aqui pra mim. Gente, isso é perigoso. Ó, é muito perigoso. Não é perigoso. É muito, muito perigoso. Vocês entenderam, né? Então, cuidado, gente. Atenção com isso. Então, a gente precisa, sim, estar falando as coisas pra Deus. Certo? Vocês lembram do anjo que apareceu e falou pra ela? Você ficará grávida do Espírito Santo? Mas, eu, eu tô noiva apenas. Como? Então, ela falou, eu vou obedecer o que Deus me falou. E eu amo a Ele. Essas coisas aqui do mundo não me interessam. Eu quero apenas Deus. Eu quero. Deus manda, né? É como se Maria, Deus mandasse a ela obedecer a Deus. Né? Isso é muito bonito. Mas, hoje, também, Deus manda a gente. Manda em mim, manda em você, de fazer algumas coisas. E, nós, parece que a gente tem preguiça de obedecer a Deus. Deus mandou você ir orar. É, ai, orar é que não dá tempo. Aí, tu tá cansado, tu tá com sono. Depois, tá? Amanhã eu oro pra você, tá bom, Deus? É assim? Cadê a obediência? Parece que não tem. E, também, Deus mandou a mim, mandou a você, evangelizar. Você tem coragem de ir? Então, você precisa estar chamando os seus amigos. Chamando eles pra virem aqui, estudarem da palavra de Deus, aprenderem sobre Ele. Você, também, evangelizando, mostrando na Bíblia, né? Olha aqui, isso. Ó, Deus ama você, tá? Na faculdade, no trabalho. Gente, qualquer lugar, em qualquer lugar, você precisa estar mostrando Jesus. Você tem obedecido a Deus? A Maria, sim. Ela obedeceu a Deus. E você? E eu? Então, a gente precisa aprender a estar obedecendo a Ele. Mas, a gente fica ali, se preocupando. Ai, mas é porque eu preciso de um namorado. Ai, meu Deus. Ai, porque eu vou ficar solteira. Eu não posso, né? E a gente fica, sim, com essa preocupação. A Maria teve medo de pernê-o noivo? Não. Ela confiou em Deus. Ela obedeceu a Ele. E você? Você tá com medo? Ai, mas eu não quero ficar solteiro. Ai, que já pensou? Não, eu preciso dar uns amassos, né? Gente, por favor. Atenção. Preste atenção em Deus. Obedeça a Ele. Certo? E o que que aconteceu? Deus, Ele viu que a Maria obedeceu a Ele. E Deus ficou tão feliz com isso. Não, eu vou cuidar dela. É, eu vou, vou cuidar sim. Ai, tinha um rei que mandou o quê? É como se fosse uma escritura, um papel, alguma coisa, em uma outra cidade. Lembra de Nazaré? Então, o que que aconteceu? Ai, não precisava ir lá pra cidade de Belém. Ai, mas é tão longe. Ai, eu tô grávida. Como é que eu vou fazer? Não, vamos. Então, a José falou, não, vamos. A gente precisa ir fazer esse documento. Então, ela sentou no burrinho e foi. E foram viajar. E Jesus lá dentro da barriga, né? Se mexendo, chutando e tentando se esticar. E a Maria, ai, nossa, como dói. Ai, não para de mexer. E ela lá, do burrinho e do viajar. Quando chegou na cidade de Belém, né? E foi procurar um hotel. Hã? Tá fechado, já tá cheio, tá lotado. Ai, tá. Vamos numa família. Ai, lembra. Vamos lá no Tatiado, né? Vamos lá. Ai, já tá cheio. Não vai progredir aqui também. Eu acho que as pessoas não tinham educação. Não é verdade? Viram que ela tava grávida, né? Com aquele barrigão. Ela ali na porta, parada, assim. Posso entrar? E a pessoa, não. Não, tá cheio. Ih, não tem lugar. Tá tudo ocupado. Parece que... Ai. Daí teve uma pessoa que parece que ficou com dó. E falou, olha, você pode ficar lá atrás. Juntou com os animais, né? É o lugar que eu tenho. Não, lá atrás não. Não tem problema. Aí eu vou. Aí ela com dificuldade ali, desceu do burrinho, né? Sentindo dor. Tô ficando tudo travado. E Jesus olhou assim. Ai. Ai, que medo. Não, peraí. Deixa eu ajudar ela aqui, né? E foi andando com ela. E ela lá. Ai, como dói. Né? Não tinha colchão. Né? Só tinha ali as palhas espalhadas no chão ali. Né? Que os bois estavam ali olhando. E aí? Que que essa pessoa que tá aqui, né? E fazia... Né? E tava ali. Parece que eles estavam curiosos também. E o que tava acontecendo, não é verdade? E ela foi lá e deitou. Ai, nossa, tá doendo. Tá doendo muito isso, José. Ai, meu Deus. Ai, ai. E agora? O que que eu faço? Calma. Né? E ela começou a conciliar ele. Ai, tá. Ai, ai. Tô mais tranquila agora, né? E o que que aconteceu? Jesus nasceu. Olha lá. E daí, rápido, José foi lá. E pegou o pano ali, né? Envolveu Jesus ali. Nossa, que criança linda. Olha, Maria. E a Maria. Ai, como Jesus é lindo. Ai, que fofinho. E segurou ele ali. E os cavalos ali, tudo curioso, né? Ai, que ele bonito, né? E o cavalo cutucando o boi. E o boi fazendo o muro. Ai, que coisa mais linda, né? E a ovelha fazendo barulho também. Ai, que coisa mais linda. Gente, tava todo mundo ali sentadinho do lado. Olha o Jesus. Todos os animais. Mas Deus, ele se preocupava com ela. Com essa família. Né? Com essa mãe, com esse pai. Ai, porque eles eram muito pobres. E Deus pensou assim. Não, eu vou tocar em aquela pessoa. Três pessoas diferentes. E essas três pessoas vão vir, né? No cabelo. Né? Parece com aquela roupa lá. Né? Em cima da cabeça. Aquele negócio. E eu tá lá. Em cima do cabelo. Ah, olha lá. Uma estrela. Vamos. Vamos. E parece que eles, né? Em cima do cabelo foram lá. Os três. Seguindo aquela estrela. E demorava. E a gente, eles olhavam. Nossa. Chegaram lá pra uma casa simples. Cheia de... De par e animais espalhados ali. É aqui. Será? Não é? Deus mandou? Então, tá bom. Vamos, né? Vamos lá pra Belém. O que que eles fizeram? Obedeceram a Deus. Desceram do cabelo. E cada um desceu do seu cabelo e pegou um presente. O terceiro também desceu e pegou. E eles foram, os três. Né? Eles chegaram lá naquela casa. Eles abriram aquela porta. Aquela estebaria. Eles viram. Ah! O nosso salvador. E se prostraram diante de Jesus. E o adoraram. Então, ela fala, olha, a gente trouxe esse presente. E Maria olhou. Ah! Presente. Quando ela abre. Ah! Ouro. Nossa. Cheia de ouro dela. Ah! Nossa. É. Mas, é. Tá. Ela pegou e fechou o arbol. Obrigada. Ai. Eu também. Eu rendo honras e glórias ao rei. Eu também quero dar esse presente. Ela. Tá bom? Nossa. Eram perfumes, né? A mirra. E isso era muito caro. Meu Deus, eu conheço isso. Isso é muito caro. E pôs um presente do lado também e agradeceu. Aí o terceiro. Ah! Eu também. Eu quero adorar a Jesus. Ele é o nosso rei. Ele é o único. Toma esse presente. E ela pegou também e abriu ali e ficou admirada. Tinha incenso ali dentro. E ela. Ah! Nossa. E celebrou a Deus por isso. Então parece que Deus estava dando como se fosse dinheiro para eles. cuidando dessa família. Por quê? O que aconteceu depois? O rei Herodes. Perdão. Herodes. Ele parece que ficou com ciúme, né? Parece que ficou em chamas ali, né? Ele ficou muito bravo. Como assim? Um novo rei. Não. Isso não pode. Peguem todas as crianças e matem. Que tiverem dois anos. Menos que dois anos. Matem. Procurem todos os meninos e matem. E de novo. José estava lá dormindo, né? Bem gostoso. Teve um sonho. Uma revelação de Deus. Você. Fuja. Vai. Agora. Fuja. E José acordou. Opa. Não. Maria. Vamos com as tuas coisas. Vai. Pega Jesus e vamos. E pegaram o cabelo. E foram. Né? E viajaram. E demorou. E eles foram. Até o Egito. E ficaram lá. Né? Então parece que Deus sabia do que ia acontecer. Ele sabia que eles iam precisar de dinheiro na hora que eles fugissem. Como que pode, né? Ali, amanhã, aquele ouro. E no passado só tinham pessoas ricas, né? E parece que Deus ali abençoou eles. Deu aquela mirra pra eles que era super cara. Era muito valioso. E a Maria, ela poderia usar tudo em se vender, né? E conseguir o seu sustento. Né? E os incensos ali. Também, né? Vinha aquele cheiro. E parece que era como se fosse um agradecimento a Deus. Por quê? Porque Deus cuidou de Maria. Deus cuidou de José. Deus cuidou de Jesus. E Deus, ele quer cuidar de vocês. Deus quer cuidar de mim? Ah, eu não sabia. Mas a lei da Bíblia fala isso. Que Deus cuida de nós. Que Deus ama cada um de vocês. Deus ama. E Deus, ele nunca vai te desprezar. Isso nunca vai acontecer. Eu conheço uma história de um homem que nasceu e a mãe dele era surda e o pai era surdo. e o pai era a mulher com o filho e a mulher começou ai, agora como é que eu vou fazer eu tenho um filho e ela descobriu o quê? Eu acho que eu vou me prostituir. E é isso que ela fez. Pra cuidar do filho é eu vou fazer isso. E ela ia lá e vendia o seu corpo. Recebia o dinheiro né? Toda triste mas ia lá comprava comida pro filho né? E o filho foi crescendo e a mãe sempre fazendo isso. E o filho quando ele descobriu parece que ele ficou traumatizado ai, como que você faz isso? Não, você não precisa. Chega mãe eu vou eu vou na rua vou vender bala eu vou fazer alguma coisa eu vou arrumar um emprego e ele começou assim né? Quando eu tinha assinaleiro ele ia lá pedia ajuda pedia dinheiro ai, por favor tô com fome sou surdo me ajuda e as pessoas ai, que dó ele dava ele dava um dinheirinho ele agradecia e ele o dinheiro que ele conseguia ele dava pra mãe dele e o que que aconteceu? Um dia tava lá o senhor eu, né? e o homem abaixou o rio dele por favor me dá dinheiro você é surdo? Aham aham eu sou surdo eu sou surdo então espera aí ele pegou o dinheiro espera ele pegou ali colocou dentro de um envelope e deu pra ele dentro de uma bilha e deu pra ele uma bilha e ele pegou aham o que que é isso? ele olhou ali pegou o dinheiro guardou olhou pra bíblia agradeceu né e foi pra casa e ele começou a ler a bíblia e ele começou a sentir ali parece que Deus falando pra ele que amava ele e Deus mostrando amor mostrando preocupação mostrando cuidado e ele ali né ai, onde será que tem uma igreja eu preciso ir numa igreja encontrou a igreja e lá lá no Rio de Janeiro isso e lá ele encontrou a igreja e ele entrou ficou bem quietinho e ele olhava as coisas ele observava as coisas né ele não sabia de nada mas ele não sabia que tinha intérprete lá e daí ele começou a frequentar começou a ir nessa igreja daí o pastor um dia olhou ei olha você você é novo aqui ah, é, desculpa eu sou surdo ah, não sei você não escuta ah, tá peraí vem aqui vem me ajudar vem ajudar e daí ele chamou a pessoa ali e a pessoa veio e começou a ajudar esse surdo e ele começou a estudar sobre a palavra de Deus fez seminário ele se formou como pastor ele estudou e agora ele é um grande pregador ele viaja por todo o Brasil quem é? o pastor Carlos vocês conhecem ele? vocês conhecem então você já pensou? a mãe vendia o seu próprio corpo era uma prostituta porque o pai marcou os irmãos moram em uma favela e a favela pegou fogo e o irmão parece que pegou fogo em todo o corpo e a pele parece que sabe queimou precisou fazer amputar as pernas né e foi difícil que grudou a perna e ele teve que ir cortando 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 até conseguir desgrudar ali para ele conseguir andar de novo já pensou? quase teve que amputar a perna e Deus estava ali cuidando da vida dele Deus cuidou dele e Deus ele quer cuidar de vocês da sua vida também Deus cuidou de Maria mas hoje Deus ele quer cuidar de você da sua vida e você aceita isso? você já falou dos seus problemas para Deus? você ama Deus? você obedece a ele? ou você é teimoso? ah, eu não vou obedecer você não ora você não vai na igreja você não participa de uma cela? não, a cela é uma bobagem olha obedeça a Deus isso é muito importante tem que evangelizar ajudar pessoas isso é muito importante vocês entenderam? Deus ele quer usar você usar a sua vida assim como ele usou a vida de Maria o homem fala eu não vou ficar grávida não se preocupa Deus quer usar a sua vida ele ficou preocupado eu não vou ficar grávida não eu conheço ali Deus ele quer usar você no seu trabalho Deus quer usar você na sua escola Deus quer usar você na faculdade quer usar a sua vida em qualquer lugar que você esteja e você aceita isso? você quer realmente que Deus use a sua vida igual usou a vida de Maria? uma pessoa tão simples tão humilde triste né traumatizada com as coisas que aconteceram com ela da morte dos pais e Deus a escolheu e a exaltou né Deus também quer fazer isso com você Deus quer te exaltar exaltar a sua vida pra você render glórias somente a ele é pra nós a glória? hum não tem que ser tudo para ele vocês entenderam? então se você quer isso você quer ser cheio de Deus eu vou pedir pra você ficar em pé se você quer que Deus use a sua vida eu vou pedir pra que você fique em pé se você quer realmente obedecer a Deus de verdade fique em pé ó são três coisas ser cheio de Deus ó o eu eu hum hum você vai ter que deixar de lado você tem que ser cheio de Deus cheio de Deus vocês entenderam? se você realmente quer isso você precisa estar abrindo o seu coração pra que Deus faça morada ali pra que transborde o amor dele na sua vida pra que você seja cheio de Deus e Deus vai usar a sua vida assim não importa o lugar em qualquer lugar mas você precisa obedecer a ele ok? então vamos orar Senhor Deus nosso Pai amado quero te pedir por favor Deus que o Senhor esteja dando a mim dando a todos aqui ó Pai um transbordar de Deus né? como se Deus estivesse vindo e se espalhando neste lugar enchendo a vida de cada um porque nós queremos ser usados por Ti pode nos usar Senhor no nosso trabalho na nossa escola na faculdade na rua em qualquer lugar Senhor 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 tenha essa liberdade de estar usando as nossas vidas por favor que o Senhor esteja dando a mim dando a todos aqui do Teu Espírito Santo enchendo neste lugar por favor porque nós realmente queremos ter essa força Pai de estar obedecendo a Ti às vezes a gente é teimoso mas a gente não quer mais isso a gente quer Te obedecer por favor Pai em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos nós aqui hoje e sempre amém amém? podem sentar Amém